Bom, amigo, que sempre estão nos acompanhando. Hoje eu quero apresentar para vocês, ensinar um pouquinho do que eu aprendi também na internet. Eu aprendi a fazer esse chaveirinho aqui, essa corujinha. Olha que gracinha que é. Tá vendo? Muito simples de fazer, tá vendo? E vamos lá ao material. Como que eu consegui o molde desse... Consegui para fazer a corujinha. Eu peguei o filtro de café, o que nós passamos café, cortei assim, olha. Olha, cortei aqui ao meio, dobrei ao meio, olha. Deixa eu ver quantos centímetros aqui. Cortei 12 centímetros e meio. Tá vendo? 12 centímetros e meio de comprimento aqui na pontinha aqui. Da pontinha até aqui. E mais... Deixa eu ver a largura aqui. Comprimento foi 12 centímetros e meio. Boa! Por 15 centímetros. Aqui embaixo é 15 centímetros. Entendeu? Aí, essa aqui é a parte que eu fiz aqui. Para ficar a parte de fora aqui assim. Uma parte. E a outra parte de dentro, que vem esse pedacinho aqui. Para poder fazer o... Para complementar aqui o biquinho, né? Que nós vamos dobrar. Eu peguei o mesmo filtro. Um filtro só, eu fiz as duas partes. Cortei. De largura 12 centímetros e meio. Por 8 centímetros e meio. Ok? Então, fica dessa forma assim. As duas partes, olha. Que nós vamos costurar aqui, olha. Esse aqui é o risco que eu consegui fazer por minha conta. Esses dois risquinhos aqui. Ok? Então, eu cortei aqui, olha. Cortei essa parte aqui. Assim. Cortei sobre aqui, olha. Tecido aqui. E esse tecidozinho aqui. Que é o menor. Estou fazendo com begezinho e mais estampadinho, ok? Então, nós vamos levar a máquina e costurar aqui, olha. Nós vamos costurar essa partezinha aqui. Começar aqui na pontinha e vira até aqui, olha. Está vendo? Vou alfinetar para vocês verem aqui. Melhor. Eu vou levar a máquina e vou costurar isso aqui, olha. Aqui. Vê se você está dando para vocês entenderem aí. Depois nós vamos encher com a mão acrílica, né? Olha. Nós vamos costurar aqui. E depois nós viemos e costuramos a outra partezinha aqui, olha. Está vendo? Olha. Costuramos até aqui. Vou lá levar. Nós costuramos aqui. Costuramos essas duas partes. Depois que nós costuramos lá e cá, assim, olha. Que vai ser a frente, olha. Aí eu venho aqui em cima. Costuramos daqui até aqui, né? Ok? E aqui também. Daqui, aqui. A partezinha é menor. Então, ficou esse biquinho aqui. Que esse biquinho aqui é o que nós vamos dobrar. Nós vamos pegar e depois de costurado, nós vamos costurar ele cá em cima, olha. Assim. Aí pegamos e costuramos aqui em cima. Ok? E trazemos já para vocês verem como que fica. Vou lá na máquina e já volto. Vou mostrar para vocês. Então, gente. Levamos a máquina e costuramos, olha. Daqui. Aqui, como eu falei com vocês. E a outra partezinha daqui, aqui. Aí pegamos e costuramos esse biquinho aqui. E vamos desvirá-lo agora. Ok? Olha. Vamos lá na pontinha e vamos desvirá-lo. Aproveitar o palitinho. Esse aqui, no caso, é a barriguinha da corujinha, né? Vamos lá. Então, gente. Desviramos aí aqui. Aqui vai ficar a frentezinha da corujinha. Tá vendo? Olha. Que nós vamos dobrar aqui assim. Agora, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer aqui em volta um fuchiquinho. O que nós vamos fazer? Olha. Nós vamos franzir aqui para encher com a manta. Ok? Vamos franzir. Já mostrando para vocês. Então, gente. Que fizemos um franzidinho aqui. Onde nós vamos colocar a manta acrílica para dentro aqui. Ok? Já mostro. Com a manta acrílica, ó. Vamos enchendo. Para puxarmos. Para ficar bem fofinha, né? Aqui em cima, nós colocamos um alfinete para não deixar... Deixa eu pegar uma agulha aqui. Um alfinete mesmo, ó. Aqui nessa pontinha aqui, é onde vai ser virada. Nós colocamos um alfinete para a manta não vir até aqui. Ok? A manta não pode chegar aqui na ponta. Olha. Botei o alfinetezinho. Porque depois nós vamos dobrar aqui assim. Então, vamos encher com a manta. Sem encher o biquinho. Entendeu? Vamos lá. Gente, então já fizemos o fuchiquinho aqui embaixo. Aqui, agora o que nós vamos fazer? Com a cola de silicone, eu vou fazer ele todo com a cola de silicone. Já cortei um circulozinho. E vamos colar aqui embaixo aqui, olha. Para dar um acabamentozinho. Eu cortei um pedacinho de feltro, um círculozinho de feltro. Eu vou colocar aqui, olha. Para dar um acabamentozinho, olha. Está vendo? Ou pode ser da mesma cor do tecido aqui também. Ok? Aqui na frente aqui, nós vamos dobrar aqui. Vou colar também com a cola de silicone. Ele pode ser colado todo com silicone. Ou também com a cola quente, se você quiser. Mas ele cola muito bem com a cola de silicone. Olha. Como que fica bonitinho. Simplesinho, olha. Bonitinho, olha. Está vendo? Agora nós vamos colocar os olhinhos. Os olhinhos eu fiz. Branquinho, né? Um círculo bem grandinho assim, olha. Dois círculos branquinhos. E o pretinho para colocar no meio. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar, já colar aqui. O pretinho em cima do branco, olha. Que o olho da coruja é bem grande, né? Olha. Como que fica. Você não precisa medida, não. Você aí já sabe. Você faz de acordo com o que você achar aí. Eu cortei assim por meia conta mesmo. Não tem medida, não. Sabe? Olha. E colando com o silicone. E vamos colar aqui. Aqui, bem aqui em cima, olha. Que o olho da coruja é bem aqui em cima, olha. Um do lado e o outro do outro. Aqui assim, né? Bem juntinho aqui. Vamos colar aqui. Já mostramos para vocês. Gente, então aqui está a nossa corujinha. Olha, a barriguinha begezinha, com estampadinho. Tipo a corujinha mesmo. Os dois olhinhos, bem grande, branquinho, com circulozinho preto no meio, ok? E o feltrozinho embaixo, para apoiar, para dar o acabamento, né? Essazinha aqui eu fiz toda estampadinha, olha. Está vendo? Toda com florzinha. E coloquei o olhinho em volta, amarelo. E o meu olhinho preto. Agora nós vamos colocar aqui, porque ele vai ser um chaveirinho. Então, serve como lembrancinha, gente, para aniversário, motivo de menino ou menina. Não importa o sexo, não. A corujinha é sempre bem-vinda. Presentinho também para a professora, para as mães, para os coleguinhas de colégio mesmo, né? Agora nós vamos pregar o chaveirinho, né? Olha, eu vou colocar a agulha aqui por baixo, aqui, olha. Aqui, saindo aqui em cima, aqui, olha. Está vendo? Aqui, fica escondidinho o... Vamos dar um pontinho aqui, olha. Para a linha não sair. E vamos pregar o chaveirinho. Já mostramos. Gente, então aqui está a minha proposta de hoje. Os corujinhos, os chaveirinhos. Serve até para o presente do papai amanhã ainda. O papai também gostaria... Eu acho que o papai também, que os papais, né? Gostariam de ganhar uma corujinha dessa, para botar no chaveirinho do carro, no escritório, onde quer que seja. Isso não é só para a mãe, não. Para os pais também, olha. Tem essazinha aqui de feltro também, olha. Está vendo? Fiz de feltro. Está vendo? Fiz estampadinha. Fiz verdinha, com a barriguinha estampadinha. Até as corujinhas, esse bordadinho aqui. Esse tecidinho aqui é uma corujinha. E essezinho aqui, com a barriguinha begezinha. Ok? Gostaram da minha proposta? Se gostaram, gente, dê a dica de vocês lá. Tá bom? Curtam lá, por favor. E um beijo para todos vocês. Até o próximo vídeo. Se acendeu, não se permitia. Ok? Um beijão para todos vocês. E um beijo para todos vocês.